Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, portugueses falam, VP carbura nos treinos, definida a sede da Supercopa do Brasil Augustin Rossi acusado de agressão e o adeus de Hugo, roda a vinheta Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral Meus amigos, se inscrevam no canal Flamenguista em Portugal é muito importante a sua inscrição aqui no canal temos a meta para 2023 de fazer um canal independente do Flamengo dentro de Portugal de se tornar um canal maior do que o canal oficial do Sporting o Sporting, um dos maiores clubes portugueses, um dos maiores clubes da Europa tem 170 mil inscritos então, se você quer apoiar o Flamengo, se você quer apoiar, fazer com que o Flamengo seja grande também na Europa se inscreva no canal Flamenguista em Portugal a sua inscrição é muito, mas é muito importante para nós vamos lá galera, vídeo da noite hoje Gerson se apresentou você já viu uma live ao vivo aí comigo e com o Fábio Barcelos falando aí de tudo que aconteceu a apresentação emocionante do Gerson o Gerson é um jogador que nunca deveria ter saído do Flamengo é um jogador que faz com que a gente até de certa forma se emocione e um jogador que eu espero que termine a sua carreira no Flamengo muito emocionante a apresentação dele muito impactante ali a forma com que ele mostra, demonstra que ama o Flamengo e diferente do que muita gente fala ali como se tivesse que ter uma regra do jogador ter que jogar aqui na Europa ter que jogar no Brasil o jogador tem liberdade de escolher o seu caminho o Gerson fez a sua escolha aí de jogar num grande clube mundial que é o Flamengo, num campeonato brasileiro de fato, o campeonato brasileiro não é o mais competitivo do mundo apesar do Gerson ter dito ali ah não, a gente tem que valorizar o nosso campeonato brasileiro mas de fato perde para alguns campeonatos europeus mas eu acho que independente de qualquer coisa não se deve julgar a vontade do jogador e Gerson aí vai brilhar com o manto sagrado rubro-negro alguns chegam alguns voltam e outros vão embora meus amigos e aí Hugo Hugo deixa o Flamengo é isso mesmo o goleiro Hugo tem aí negociação bastante avançada com o Viseu Kobi da Japão e e o clube japonês vai comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro né é ontem já foi anunciada aí a a venda em definitivo do Matheus Tuller Matheus Tuller é 50% do Viseu Kobi e 50% do Flamengo o goleiro Hugo que lá como o Matheus Tuller vai ter chance de atuar né também tem aí 50% do seu passe comprado o total é de 8 milhões de reais por 50% do passe né algo ali em torno de 2 ou 1,5 milhões de euros o Flamengo vai dando adeus a Hugo aí Hugo é o novo goleiro aí do Viseu Kobi é do Japão com teoricamente o Flamengo podendo aí numa futura negociação se ele não continuar no Viseu Kobi se ele for pra outro lugar o Flamengo acaba sendo o sócio do time japonês numa futura negociação queria saber de você meu amigo você fica feliz aí com a negociação do Flamengo com a ida do do nosso querido goleiro pra terra japonesa escreva aqui nos comentários é muito importante a sua participação meus amigos em falar em goleiro vocês sabem né o Flamengo já assinou um contrato um pré-contrato com o Augustin Ross e o Marcos Braz viaja nessa sexta-feira pra Buenos Aires pra conversar com Juan Riquelme né o presidente do Boca Júnior o cara que manda no futebol do Boca Júnior pra tentar a liberação antecipada aí do Augustin Ross só que meus amigos hoje apareceu aí uma situação meio chata em relação ao goleiro né eu confesso a vocês que eu não sabia né é é é o mercado do futebol traz o seguinte notícia o Flamengo está muito próximo de fechar a contratação de Agostin Ross inclusive os dirigentes da equipe carioca tem viagem marcada nessa sexta-feira pra Argentina na qual irão negociar a liberação imediata do arqueiro além disso ele irá assinar um pré-contrato com o Rubro Negro já assinou né no entanto voltou a ganhar força nos últimos dias um caso envolvendo o jogador acusado de agressão e ameaça de morte contra sua ex-namorada na ocasião o Minnesota United da MLS teria rejeitado a contratação dele após a pressão da torcida contrária com o episódio exposto na imprensa argentina a decisão do Flamengo sobre isso é de se posicionar ao fechar a contratação do goleiro a informação é do jornalista Renan Moura da Rádio Globo Marcos Braz e Bruno Spindel se reúnem nesse sábado com o Boca Júnior pra fechar o negócio assim como aconteceu com Eric Pugá o goleiro não responde a nenhum processo criminal sendo assim a negociação será mantida de pé e a viagem pra Argentina segue inalterada além de Rossi o Flamengo buscará fechar a contratação de Juan Quinteiro nessa viagem meus amigos mas aí é sempre um episódio bem ruim em violência contra a mulher a gente repudia qualquer tipo de atitude violenta contra as mulheres mas tem que se entender direito o que aconteceu mas pelo que parece não existe nada oficial ou nada que tenha gerado um processo judicial mas eu confesso que geralmente essas covardias de violência contra a mulher sempre me deixam com um pé atrás tomara que o Flamengo tenha verificado com profundidade a questão e que o goleiro venha aí totalmente inocente de qualquer tipo de violência eu queria saber de você você gostaria de Augustinho Rossi vestindo o manco sagrado roubo negro nesse fim de semana deve-se decidir meus amigos é o seguinte a CBF não decidiu ainda onde vai ser a Copa do Brasil porém porém tudo indica que será em Brasília porque a CBF recebeu uma proposta milionária de Brasília do estádio Mané Garrincha para sediar a superfinal da Copa do Brasil vale lembrar que o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil contra o próprio Palmeiras e contra o Atlético Paranaense lá em Brasília nas duas vezes que o Flamengo foi campeão desse torneio a proposta meus amigos é de nada mais nada menos seis milhões de reais a Confederação Brasileira de Futebol para sediar a partida entre o campeão da Copa do Brasil o Flamengo e o campeão do Campeonato Brasileiro o Palmeiras o site Metrópole publicou primeiro acho que com essa oferta meus amigos acho que com essa oferta acabará sendo em Brasília e ainda mais caso a oferta seja aceita a CBF ainda teria direito a dois camarotes com serviços de alimentação e bebidas e capacidade para 300 pessoas além de um espaço para 150 pessoas na hospitalidade também com serviços de alimentação e bebidas para cada uma das equipes a diretoria também promete mais 300 ingressos de arquibancada tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras e diz aí os representantes Brasília está ansiosa para sediar a Supercopa como já fez em outras ocasiões a torcida de Brasília mostrou que vem vem ao estádio com muita tranquilidade e emoção estamos esperando um jogo um jogo disse Richard Dubois presidente da Arena RPRB meus amigos vai ser lá vai ser lá com essa proposta e assim sendo em Brasília meus amigos 90% dos brasileiros se estorcem para o Flamengo o Flamengo em Brasília joga em casa e eu apoio que seja em Brasília preferia que fosse aqui em Portugal mas já que vai ser em Brasília meus amigos eu apoio queria saber de você você gostaria de ver no dia 28 de janeiro a final da Supercopa do Brasil no Planalto Central escreva aqui nos comentários a sua participação sempre é muito importante meus amigos meus amigos Flamengo passou a ser notícia todos os dias aqui em Portugal por quê? porque o técnico Vitor Pereira é português estão muito curiosas de ver o Vitor Pereira no maior clube brasileiro quem sabe ele consegue fazer o mesmo sucesso que o Jorge Jesus Porto a Minuto traz a seguinte matéria Flamengo de Vitor Pereira já carbura nos treinos técnico luso puxou finalização no segundo treino do Mengão Flamengo voltou a trabalhar nessa quinta-feira sobre o comando de Vitor Pereira o técnico luso depois de uma sessão inicial começou a puxar por pontos específicos do jogo para preparar a equipe nessa quinta-feira o foco foi a finalização no segundo treino as ordens de Vitor Pereira o plantel do Mengão deixou boa impressão ao mostrar pontaria afinada nota ainda para o bom ambiente dos jogadores nesse novo começo com o treinador português por perto meus amigos vamos lá a finalização sempre foi historicamente um dos grandes problemas desse time que é um time multicampeão talvez o mais vitorioso da história do Flamengo e o Vitor Pereira fazer um treino técnico de finalização prova que de certa forma ele está ciente dos grandes problemas desse time do Flamengo é um problema histórico além disso os portugueses observarem que existe nesse início do trabalho o entrosamento entre Vitor Pereira e os jogadores para mim seria uma grande alegria porque uma das grandes desconfianças em relação ao trabalho do Vitor Pereira é sempre a questão relacional e é muito importante que essa relação que ele seja um líder participativo um líder que saiba cobrar mas que acima de tudo envolva os jogadores nas grandes decisões e parece que ele vem disposto a se reciclar enquanto liderança e me traz pessoalmente uma confiança muito grande que o meu conterrâneo Vitor Pereira dará muito certo no Flamengo e para você meu amigo está gostando dos primeiros dias de Vitor Pereira como treinador do Mengão escreva aqui nos comentários a sua participação é muito importante em todos os meus vídeos estou com uma camisa histórica aqui meus amigos do Tetra Brasileiro camisa do Leonardo 1987 o Tetra Campeonato Brasileiro você gosta de produtos oficiais do Flamengo? eu vou ensinar agora como é que você pode comprá-los com enorme desconto dá uma olhada aí então vamos lá galera loja que espaço rubro negro loja oficial do Flamengo vamos procurar aqui linha 3 no manto 2 vamos lá no manto 2 do Flamengo aqui manto lindíssimo vamos lá 2G vamos comprar 2G comprar comprar 2G é o meu aí está aqui vocês estão vendo aqui no cantinho 299,99 aí primeiro vocês vão primeira compra que vocês fazem no site do espaço rubro negro manda aqui primeira primeira compra ok já vai dar 10% de desconto já vai ter 30 reais fora ah mas ainda está caro aí vai código do vendedor você vai botar FLA em Portugal que é o código do vendedor aqui do flamenguista em Portugal vamos lá ou seja galera você do 299,99 você economiza 43,50 ou seja quase 50 reais para ter o manto sagrado novo então o que você está esperando entra no espaço rubro negro usa aí cupom desconto primeira compra como eu estou mostrando aqui código do vendedor flamenguista em Portugal e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro negro eu infelizmente ainda não tenho mas em breve vou comprar e se você gostou desse vídeo curta compartilha de vida com seus amigos se inscreva no canal sua inscrição é muito importante se inscreva no canal vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau 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 tchau